Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim mostrar aqui pra vocês o vlog da bolsa do desafio dos parceiros da Testil Piratininga, tá? E essa aqui é a bolsa, bolsa de ombro, bolsa de crochê, vou deixar o link pra vocês na descrição. Mas, antes de tudo, quero saber se você já foi inscrito aqui, se você não for, você pode se inscrever, por favor. E o vídeo de hoje é pra gente falar do desafio dos parceiros da Testil Piratininga. Se você ainda não conhece esse desafio, vou te explicar como funciona. Nós somos os parceiros da Testil, eu e mais algumas pessoas, e todos os meses tem um desafio. O que é esse desafio? A gente seleciona uma peça de cada professor, e esse mês a peça foi do professor Matheus Master, mais conhecida aí como Guri do Crochê, mas a peça desse mês foi escolhida, foi essa bolsa dele, tá? E aí, a gente vai produzir essa bolsa, né? Se você tiver fios da Testil Piratininga, você pode produzir com fios da Testil Piratininga. Se você não tiver, você pode produzir com o fio que você tem. Essa bolsa, gente, é muito econômica. Esse aqui é um novelo de 400 gramas, do Persa Premium, na cor Orquídea, e olha o tanto que sobrou. E eu fiz essa bolsa aqui, com a agulha número 4, tá? E essa bolsa, gente, ela é um tamanho bom, ela não é tão pequena e nem é tão grande. Dá pra gente levar a nossa bíblia aqui, ó, tranquilamente, ó. Vai bíblia, vai arpa. Ai, eu já pensei logo, quando eu vi essa bolsa, uma bolsa pra me levar minhas coisinhas da igreja. E a lição bíblica, olha só, ainda sobra espaço. Dizem se não é um amor. E aí, você vai fazer essa bolsa, você vai participar do sorteio. Hum, coisa boa, né, gente? Sorteio. Pois é, gente, quem participa do desafio tem três chances de ganhar os kits da Textil Piratininga recheado, recheado de produtos maravilhosos. E vai, gente, o Persa Premium pra vocês experimentar. Olha que tudo que ele é. Muito macio, ó, muito macio. A peça fica muito macia. Olha que maciez que ele é. E esses kits, gente, vai ser dessa forma. Quem participar, né, vai mandar, vai terminar a sua bolsa, vai tirar uma foto e vai preencher um formulário. Preencher um formulário e vai enviar essa foto pro site lá, no formulário que tá lá. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E ali você vai ter dois kits pro pessoal que preenche o formulário e um kit no dia da live, que vai ser dia 19 agora desse mês. Você pode enviar sua foto até dia 15. Dia 15 é o último dia pra você enviar sua foto pra concorrer dois kits. Porque quem faz a bolsa e envia a foto, concorre dois kits de produtos da Textil Piratininga. E quem está na live concorre a um kit. Tem que estar na live, tem que ficar até o final da live, tá? E o que mais que eu preciso avisar vocês? Ah, tá. Lembrando assim, se você fizer uma bolsa, você pode mandar a foto de uma bolsa. Se você fizer cinco bolsas, você vai fazer uma foto das cinco bolsas e você vai ter cinco chances de ganhar. Você vai ganhar, você vai ter cinco números pra você ganhar no dia do sorteio, pra você ter a chance de ganhar no dia do sorteio, tá? Se eu fiz dez bolsas, eu vou ter dez números. Se eu fiz uma bolsa, eu vou ter um número e a minha chance de ganhar vai ser menor, tá? Então, ela é uma bolsa fácil de fazer, rápida de fazer. Você faz essa bolsa aqui num dia, dependendo da mão da crocheteira aí, ela faz ela em horas, tá? E é econômica. Esse aqui é um novelo de quatrocentas gramas, ó. Ó, é um novelo assim de quatrocentas gramas do peça premium. E ela vai, se eu não me engano, é duzentos e cinquenta gramas de fio, tá? Mas eu vou deixar o link aqui da aula do professor Matheus Master. E vocês vão lá e conferem a aula. Ele explica muito bem, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. E é isso, gente. O vídeo de hoje eu queria só mostrar pra vocês e deixar essa dica aqui pra vocês. E convidar vocês pra participar com a gente do desafio dos parceiros textil piratininga, tá bom? Quem for participar, não esquece, gente. Tira a fotinha, manda pra concorrer aos produtos e vocês conhecem essa maravilha que é esse fio, tá bom? Beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe e te guarde de todo mal, amém?